Música Olá, bom dia! Vai ter repá na final do torneio do Suriname. Daqui a pouco a gente mostra pra você a vitória do Remo em cima do Excélsio, porque é a hora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã tem Papãozinho e Fluminense do Piauí. Vale lembrar que os bicolores venceram na estreia o São Caetano por 2x1. Olha aí! O Fluminense do Piauí estreou perdendo pro Paeque de São Paulo por 3x1. Muito boa sorte ao Papãozinho. Agora vamos pra Marabá. O Águia começou essa semana a preparação pra fase principal do Parazão. Adivinha quem? Quem traz as informações do Azulão? Daniel Doce, quem disse? Wellington Moreira. Desde a apresentação dos jogadores que vão disputar a fase principal do Parazão, até agora, o Águia de Marabá só trabalhou a preparação física. A gente espera, né, que com a dedicação dos jogadores que eles estão demonstrando nos treinamentos, a gente chega a pelo menos 80% no primeiro jogo. O atacante Samuel Lopes ainda está sendo aguardado. O jogador ainda não se apresentou ao clube. A expectativa aqui no Azulão é que na segunda-feira o time pise no gramado do Zinho Oliveira para iniciar os trabalhos com o técnico João Galvão. Wellington Moreira para o Globo Esporte. Valeu, Wellington. E a turna continua contratando pra fase principal do Parazão. Uma delas é de peso. O meio-campo barata, ex-clube do Remo, está na turna depois de uma passagem desastrosa pelo futebol da Tunísia. Trouxe de volta não só decepção, mas também quilinhos a mais. Espero dar o máximo, procurar fisicamente bem logo, rápido. Quando o Flávio precisar, está pronto. Tem ainda o meio-campo Wesley, de 20 anos, que estava no Cene do Mato Grosso do Sul. O zagueiro Bruno, de 21 anos, que em 2009 chegou a jogar pelo Castanhal e ano passado vestiu a camisa do Anápolis de Goiás. E Nelson, que jogou a última temporada no Erosport, um time de capão redondo do interior de São Paulo. Nelson é um coringa, pode jogar tanto de volante como de lateral. O Barata, o Bruno, o Nelson, são indicações minhas. E o Wesley é um jogador que eu vou avaliar ainda. Então, não conheço. Se tiver qualidade, se mostrar que tem condição de jogar na turna, vai ser contratado. Agora o torneio. O Remy está na final do torneio do Suriname. A classificação azulina veio ontem, depois de uma vitória por 2 a 0 em cima do Excélsior da Holanda. Quem conta mais detalhes é André Lohan. Bom, eu sei que é difícil de acreditar, mas é isso mesmo que você está vendo. Eu torço para o Paissandu, viu? Torço para o Paissandu. Foi o que ele disse para o Globo Esporte no dia do jogo do Paissandu. Estava até com saudade. Há 10 anos que eu não vejo o Paissandu jogar. Ele é o Paissandu, nós somos o Paissandu. Eu sou o Paissandu, mas estou representando o Remy hoje. Eu estou com a paz com essa camisa, sabe? Mas eu sou o Paissandu, de coração. Você beijou o escudo do Remy. E como fudir? Eu estou no Suriname. E onde o Brasil joga, eu sou o Brasil. Entendeu? É, vamos deixar para lá. Vamos nos concentrar no jogo. E começou nervoso. O Excélsior queria ganhar no grito. Então, senhor! Na força. E o Remo, esse é perdido. Se não fosse Rafael Morisco. Ah, mas esqueça os gritos do torcedor holandês. O Excélsior, 16º da primeira divisão da Holanda, nem era tão assustador assim. Tanto que Marlon partiu para cima da defesa, ajeitou para a direita e... Bola no ângulo. Golaço! Marlon homenageou a filhinha do companheiro Sam, que nasceu 5 horas antes do jogo começar. Mas vencer o Excélsior não seria tão fácil assim, não. Finzinha do primeiro tempo. O goleiro Diego segurou a bola. Só que o árbitro achou que foi fora da área. Aí foi o problema. Puxou o cartão vermelho e expulsou o Diego. Os holandeses votaram melhor no segundo tempo. Por pouco, não empataram o jogo. O atacante Walter mandou a bola na trave. O Remo passou a errar tanto e chegou a assustar. Antes do jogo, mesmo eu tinha falado com o Diego, que o refletor estava atrapalhando, que ele fica de lado. A bola viagem, tu não enxerga nada. Mas aos 40 do segundo tempo, Thiago Marabá aproveitou o vacilo do zagueiro, contou com a sorte e teve a frieza para fazer o gol que selou a vitória do Remo. Aí o goleiro Léo cresceu no jogo. O Excélsior não teve força para reagir e o Remo garantiu a classificação. Então, torcedores de Remo e Paissandu, aí no Brasil, primeiro repá do ano e ainda por cima, numa final de torneio internacional, só para poucos, e aqui no Suriname. E o Leandro, como é que vai estar amanhã, hein? Eu vou vir com as duas camisas. Meu coração é Paissandu e o Terremo. Esperto, hein? A decisão do repá internacional é amanhã, 7 da noite, hora de Belém. Mas antes tem um jogo entre o Mongotapo do Suriname e o Excélsior da Holanda, que vão disputar o terceiro lugar da competição. Daqui a pouco, continua a novela Ronaldinho Gaúcho. É rapidinho.